No jogo treino contra o Aparecida, aquela cena que os rubro-negros aguardam há um mês, Júnior Viçosa está de volta. O atacante, que é referência na equipe, ficou sete jogos fora por causa de uma lesão muscular na coxa. Ele estava incomodado com um longo tempo fora dos gramados e pensou até em ir embora. Tive uma lesão, abri a coxa. Muitas pessoas falavam que era contratura, mas eu tive uma lesão, por isso que eu não estava jogando e por isso que demorou. Eu tentei voltar antes e senti de novo. A outra vez que eu senti, até pensei de ir embora, fiquei chateado. Até pensei, eu mesmo, mas fiquei de novo, não vou jogar mais esse ano, pensei até de ir para casa. Mas eu estou aí, me senti bem no treino. Senti bem e espero poder ajudar a equipe nesses jogos que faltam para a gente sair dessa situação que é meio perigosa. O jogador está com fome de bola e, se depender dele, estará em campo contra o Paraná Clube no próximo sábado. Eu não sei se eu vou, porque aí quem tem que ver é o professor Gilberto, ele que convoca, que escala. Eu estou me sentindo bem, né? Aí vai depender dele, vamos ver, ainda tem mais uns dias aí para treinar. Se tudo ocorrer bem, eu quero ir sim para o jogo. Desde quando o Júnior Viçosa se machucou diante do Boa Esporte, no dia 22 de agosto, o Atlético venceu apenas uma vez. Perdeu outra e teve cinco empates seguidos. Será que com o retorno do Camisa 9, o time finalmente volta a vencer? Espero que sim. Mas eu acho que não foi só eu, não, independente de eu estar jogando ou não. Eu acho que em alguns jogos aí a gente deu azar da bola não entrar. Em dois, três jogos aí a gente não vem dando sorte. Mas espero que eu voltando aí eu possa ajudar a equipe, ajudar meus companheiros e a gente possa voltar a vencer o mais rápido possível.